No estado de Goiás, a Prefeitura de Águas Lindas anuncia a realização de um novo concurso público visando a seleção de pessoal para preenchimento de vagas no quadro de cargos efetivos do Poder Executivo, bem como a formação de cadastro reserva. Como forma de classificação, todos os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva na data prevista de 14 de abril de 2024.